E nos próximos capítulos da novela Sortilégio, após serem expulsos da mansão dos Lombardo por Alessandro, Maria José e sua família decidiram voltar para a cidade deles. Maria José vai atrás da sua antiga patroa com Paula para pedir um emprego. A senhora pergunta o porquê, se ela se casou com o Henrico, e Paula mente, diz que o marido dela era um bêbado que vivia dando pancadas nela. Maria José não gosta da mentira, e Paula pede que ela conte a verdade. A senhora fica com pena, pede que ela se sente, e começa a contar a história de sua irmã. Depois ela resolve dar um emprego não só para Maria José, mas também para Paula. No dia seguinte, assim que Maria José chega na loja com Paula, o movimento ainda está muito fraco, e Paula vai ao banheiro. Maria José fica sozinha, quando aparecem três bandidos. Maria José vai atendê-los, e eles perguntam se ela está sozinha. Maria José responde que ela está com sua irmã. Maria José percebe que são criminosos, e começa a gritar por Paula. O bandido a segura, e diz que quer tudo do caixa, e é melhor ela cooperar. Maria José pede que ele a solte, e o homem coloca a faca em seu pescoço. Paula aparece, e acaba sendo machucada por um dos bandidos, e desmaia. Já Maria José tenta se soltar para ver a irmã, e o ladrão a fura nas costas. Eles pegam tudo do caixa, e vão embora. Maria José sangrará, e chorará de dor, mas ela estará mais preocupada com Paula, pois ela chama, e Paula não acorda. A dona da loja chega, e chama uma ambulância. Maria José e Paula são levadas para o hospital. Paula fará apenas um curativo na cabeça. Já Maria José estará muito grave, e corre o risco de perder o bebê, e de morrer. Pedro e Xuxo chegam ao hospital, e perguntam por Maria José. Enquanto isso, Paula pede que Maria José deixe contar para Alessandro. Mas Maria José se nega. Paula conta que o médico disse, que o bebê que ela espera pode estar em perigo. Maria José diz que morreria se Alessandro pensasse que o filho que ela espera não é dele, e afirma que Paula sabe muito bem, que ela jamais se envolveu com outro. Paula tenta convencer Maria José, que os médicos de Alessandro podem atendê-la melhor, e mesmo que Alessandro duvide que o filho é dele, ele jamais a daria as costas. Maria José chora, e lembra Paula que Alessandro já deu as costas, e Paula diz que ele tem ligado para ela. Maria José chora, a enfermeira entra, e diz que não é bom que a paciente fique nervosa. Ela pede licença a Paula, pois precisa da medicação. Na recepção do hospital, Pedro descobre através do médico que Maria José está grávida, e que a criança corre risco de vida, pois a agressão que ela sofreu, pode causar um desprendimento da placeta prematura. Pedro fica desesperado e chora, e ele quer saber onde ela está. O médico leva até o quarto de Maria José. Paula abraça Pedro, e Pedro conta a Maria José que o doutor já lhe contou tudo. Ele quer saber como ela se sente. Maria José pede que seu pai não se preocupe, pois ela ficará boa. Pedro quer saber o porquê ela não disse que estava grávida, e Maria José conta que foi por causa do que aconteceu. Ela não queria que sua gravidez fosse uma tortura para eles, e que os obrigassem a ficar naquela casa, e obrigar Alessandro a ficar com ela, e que foi melhor assim. Xuxo que está lá, observa tudo e fica triste. Pedro diz que mesmo assim ela deveria ter dito, pois ele não permitiria que ela trabalhasse. Maria José afirma que muitas mulheres grávidas trabalham, e o que aconteceu foi uma fatalidade. Maria José adormece. Xuxo sai do quarto para avisar Alessandro. Pedro pergunta como Paula está, e Paula conta que Maria José precisa de sangue. Ela tentou doar, mas não é compatível. Eles precisam conseguir alguém. Pedro diz que ele pode tentar doar, e até o Xuxo. Pedro procura por Xuxo, mas ele não está no quarto. Xuxo foi avisar para Alessandro. Sendo assim, Maria José e Paula são feridas em um assalto, e Paula fará apenas um curativo na cabeça. Já Maria José estará muito grave, e corre o risco de perder o bebê e de morrer. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau, 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 tchau!